Atenção número 1. Escrevo às cidades. Interpte Fernando Tordo. Música de Fernando Tordo e Jaime António Queimado. Letra de Vítor Manuel Oliveira Jorge. Orquestração de Jorge Machado. Em sete cartas, escrevo às cidades. Se me despeço, fiquem as palavras. Cada vez mais casas, cada vez mais gente. Fechem as cidades dentro de ameias. Onde ainda o espaço para sorver o sol. Escrevo às cidades de torres herdadas. E de homens novos com suas verdades. Cada vez mais casas, cada vez mais gente. Fechem as cidades dentro de ameias. Onde ainda o espaço para sorver o sol. Por isso escrevo às cidades e vejo já esses barcos e rotas. Por isso escrevo às cidades e deixo estas palavras e a luz. Em sete cartas, escrevo aos jovens. E embora em viagem, ficarei com eles. Sempre mais bandeiras, novas intenções. Fechem as cidades dentro de ambições. Esquecei eu o tempo para o mesmo sol. Em sete cartas, escrevo às cidades. Se me despeço, fiquem as palavras. Cada vez mais casas, cada vez mais gente. Fechem as cidades dentro de ameias. Onde ainda o espaço para sorver o sol. Sol, sol. Canção número 2 Então, dizia-te A intérprete José Henrique Duarte Mendes Música de Fernando Tordo E Jaimo Queimado Letra de Vítor Manuel Oliveira Jorge Orquestração de Jorge Machado Durante a noite ou durante o dia Sobre a água, sobre o pão Tal como esse céu que me envolvia Ousavas na minha mão Em ti conhecia-a felizmente A colheita do meu repouso A candura em que era menino O sangue aceso no corpo Então, dizia-a felizmente És a minha casa A árvore que tudo sustenta És a casa cheia de jardim De paz e fechura entre a verga Durante a noite Por um grande dia Sobre a água, sobre o pão Sobre a água, sobre o pão Tal como esse céu que me envolvia Ousavas na minha mão Então, então dizia És a ser colina Em que o amor Intenso mudou E te ajudou a mim Por um grande dia E te ajudou a mim Por um grande dia E te ajudou a me E te ajudou a me Canção número 3 Canção de Madrugás A intérprete Hugo Maia de Loureiro Música de Nuno Nazaré Fernandes Letra de José Carlos Áridos Santos Orquestração de Tilo Krasman Música de Nuno Nazaré 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre o mar de Deus, Senhor Que no cais para onde vais Não há raiva, mas amor Vai no mar, barco ao relar Vai de paz se abastecer Mais além, barco voleiro Flor da vida vai colher Onde vais, rio que eu canto Na luz já te ilumina Lá no cais para onde vais Nasce amor de dia por dia Onde vais, rio que eu canto Na luz já te ilumina Lá no cais para onde vais Nasce amor de amor E a luz já te ilumina 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 Canção número 7 A voz do chão A intérprete Ruth Música de Jaime Felipe e Vítor Campos Letra de Francisco Nicolson Orquestração de Vítor Campos Este chão, rapaz, que é o teu Não é chão, palaz, ou label Amanhã o que der Serás tu a colher Cria ao chão, rapaz, que descres Roubarás, jurás, a riqueza E amanhã o que der Serás tu a colher As tuas mágoas serão águas que vão Correr pelas terras levando às terras Tua fé, alivião, tua coragem irá espalhar Velosa voz do teu chão As tuas mágoas serão águas que vão Correr pelas terras levando às terras Tua fé, alivião, tua coragem irá espalhar Velosa voz do teu chão Este chão, rapaz, tu não vês Ardei em querer dar tudo outra vez E amanhã o que der Serás tu a colher Este chão, rapaz, que foi meu Achará que não perdeu E amanhã o que der Serás tu a colher As tuas mágoas serão águas que vão Correr pelas terras levando às terras Tua fé, alivião, tua coragem irá espalhar Velosa voz do teu chão As tuas mágoas serão águas que vão Correr pelas terras levando às terras Tua fé, alivião, tua coragem irá espalhar Velosa voz do teu chão Canção número 8 Adeus, velha amada A intérprete, o duo Orfeu Música de Pedro Osório Letra de José Alberto Diogo Orquestração de Pedro Osório Ainda não é que o parque o curador quer chorar Jamais voltarei àquela muralha, àquela muralha Que não mais verei Adeus, velha amada Não mais voltarei Camino, amor, a tua sangue Que aquele luar, que as carros de fumo Em busca de paz, que sempre tem aí Pra deus, velha amada Não mais voltarei Música de Pedro Osório Música de Pedro Osório Para que reviver o tempo passado Não posso nem quero estar mais a teu lado E aquela murada batida por bem Fazer esquecida Sem mais um lamento Que fez o meu Deus E em cima tirei Pra deus, velha amada Não mais voltarei Pra que reviver o tempo passado Não posso nem quero estar mais a teu lado E aquela muralha E aquela murada batida por bem Vai ser esquecida Sem mais um lamento Que fez o meu Deus E em cima tirei Adeus, velha amada Não mais voltarei Adeus, velha amada Não mais voltarei Adeus, velha amada Não mais voltarei Não mais voltarei Música de Pedro Osório Letra de José Carlos Moura Portugal Sobral Orquestração de Pedro Osório Corre, menina Corre, menina Aprendada pra quem do nada Lá vai Corre, menina Sai, arrebitada Que bem me mata Lá vai Nem dores, nem poemas Só deseja favores Para as flores de andorinha Do mar e mais amores Dos fiar da carrinha Só deseja favores Corre, menina Prendada pra quem do nada Lá vem Corre, menina Menina prendada pra quem do nada Lá vem Corre, menina Sai a arubitada que bem me mata Lá vem Queimou pela vida Pelo reino do amor Queimou-se a rainha O mar que vem é favor Mas por dois a mesquilha Vem é rei, senhor Corre, menina Olhar de esperança Que sem lembrança Lá vem Canção número 10 Folhas Verdes A intérprete Maria da Glória Música de Carlos Canelhas Letra de António Sousa Freitas Numa orquestração de Joaquim Luís Gomes A intérprete Maria da Glória A intérprete Maria da Glória As folhas Verdes As folhas Verdes não caem Enquanto vem a solidão E as esperanças que se atraem São renovadas esperanças No sorriso das crianças Que assim os sonhos atraem As folhas Verdes não caem Nem terão mais folhas Vem A vida espera da morte Os sonhos não concluídos Os sonhos não concluídos Que a vida espera da morte A alerta está os sentidos Para os gestos e o espírito Que escondem os meninos Em nós há muitos escondidos As folhas Verdes não caem Nem terão mais folhas Vem Se o amor não regressar Se o amor não regressar As folhas Verdes não caem Nem terão mais folhas Porque a esperança permanece Em cada vida parada E agora a sua manhã Se tivermos madrugada As folhas Verdes não caem Nem terão mais folhas Nem terão mais folhas Nem terão mais folhas